Quem tá curtindo, dá um gritinho! Aí, país tropical! É o Rio de Janeiro! É o nosso Brasil! Todo mundo com a mãozinha no alto E cantando mais um sucesso! Moro num país tropical Abençoado! E bonito! E bonito por natureza Que beleza! Fevereiro! Tem carnaval! Tem um fusca e um violão Sou flamengo, tenho uma liga chamada Tereza Sun Baby, Sun Baby Eu posso até não ser um banho de líder Pois é Mas assim mesmo lá em casa Todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia, do poder Do algo mais e da alegria Foi a mais linda história de amor Que me contaram E agora eu vou contar Do amor do príncipe Sajirran Pela princesa, pela princesa, do amor do príncipe Sajirran Ele é a princesa, Muzma Tira o pé do show Vai, vai, vai o fã que é bom Tá loucadão, tá bombadão Tira o pé do show Só sucesso Aí tudo assim, ó Conversa, pitoca, espera, passa o robo para melhorar Chama pra dançar Zona Norte, vai Conversa, pitoca, espera, passa o robo para melhorar Chama, chama pra bailar Tem gente dentro Quem não saltar agora Só em realento Tem gente dentro Quem não saltar agora Só no próximo baile E realento Tem gente dentro Quem não saltar agora Só em realento Tem gente dentro Quem não saltar agora Só no próximo baile E realento Conversa, pitoca, espera, passa o robo para melhorar Chama, chama pra dançar 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 Gente que entro, quem não soltar agora, só no próximo bairro realendo Tijuca, Meia, Taquara, Leblon, Ipanema, Copacabana, Jacarepaguá e todo o Brasil E a Rocinha dá um grito